Neste vídeo nós iremos tratar de equações modulares e para isso iremos resolver duas equações modulares discutindo detalhadamente cada uma delas. Mas para que melhor possamos entender o que é módulo, vamos pegar um valor mais simples. Aqui nós temos módulo de x igual a 5. Se tiver um número negativo aqui dentro, ele perde o sinal de menos e fica positivo. Então o módulo, que são representados por essas barrinhas, fornece sempre o valor absoluto, sem o sinal negativo. Então aqui dentro, o valor que vai aqui dentro, no lugar do x, para dar esse resultado, pode ser o x ser igual a 5 e módulo de 5 vai dar o próprio 5, mas também pode acontecer de ser igual a menos 5. Por quê? Porque o módulo de menos 5 também é 5. Duas possibilidades aparecem então. Então, o valor desse x aqui dentro das barrinhas pode ser 5 e menos 5. Qualquer um dos dois fornecerá o resultado 5. Também podemos afirmar, de uma outra forma, que as barrinhas do módulo de A, se o número aqui for positivo, maior ou igual a zero, preserva o A. Mas o número aqui pode ser negativo, quando eu tiro as barrinhas, coloca o menos na frente, se este número for negativo. Então esta é outra forma de trabalhar com o módulo. Vamos então para o nosso exercício. E aqui temos o módulo de 2x mais 20 igual a 30. Este valor aqui dentro, ele pode ser positivo ou negativo. Então, partindo desse princípio, eu posso dizer que 2x mais 20 pode ser igual ao próprio 30. Mas outra possibilidade aqui, 2x mais 20, que é o valor que está aqui dentro, ele pode ser igual a menos 30. Então, agora só temos que isolar, 2x igual a 30, passa para o outro lado, menos 20. E finalmente 2x igual a 10. Passa dividindo para o outro lado, x vai ser igual a 10 sobre 2. Finalmente, x vai ser igual a 15, finalmente x igual a 5. Ok, é uma possibilidade. A outra possibilidade está aqui. 2x igual a menos 30, menos o 20, que passa para o outro lado. 2x igual a menos 50, passa dividindo, x igual a menos 50 sobre 2. E 50 dividido por 2, x igual a menos 25. Ok, estes são os resultados, as possibilidades então. E aí estão os resultados então, x pode ser igual a 5 ou x pode ser igual a menos 25. Para exercício, você substitui o 5 dentro do x e depois o 25 dentro do x, para verificar se realmente vai dar 30. Vamos então passar para o segundo exercício. Para resolver esse exercício, tem uma certa condição a ser obedecida. O resultado desse módulo, ele tem que ser 0 ou maior que 0. Não pode ser negativo isso aqui. Então, o resultado não pode ser negativo. Como nós temos um x aqui, pode acontecer isso. Então, para garantir, a gente vai botar uma condição que esse 20 menos o x, ele tem que ser maior ou até mesmo igual a 0. Então, essa condição tem que ser obedecida. Menos x tem que ser maior ou igual a menos 20. Passei para o outro lado, mais, menos. E ainda vou tirar esse menos daqui, multiplicando por menos 1, é muito habitual. Menos, o menos dá mais x. Menos vezes o sinal, inverte o sinal, na equação acontece isso. E menos vezes 20, menos 20 dá mais 20. Então, está aí. Condição a ser obedecida. O x tem que ser menor ou igual a 20. Então, aplicando aquilo que a gente viu, o 50, que é o que está dentro do módulo, pode ser positivo ou negativo, menos 2 que multiplica x, pode ser igual a 20 menos x. considerando que é positivo. Agora, considerando que é negativo ou, deixa eu botar aqui, ou, 50 menos 2x, pode ser igual a, coloca o menos, se isso aqui for negativo, fica menos 20 menos x. Aí está, então, duas possibilidades. Resolvendo aqui, então, 50, que é esse aqui, menos 2x, que é esse aqui. Vou passar esse menos x para o outro lado, que é mais x, igual o 20. Então, eu estou passando o x para um lado e o que não é x para o outro. Vou agora passar este 50 para o outro lado. Então, fica menos 1x, já fiz a subtração desses dois aqui, igual a 20, menos o 50, que vem do outro lado. Então, menos x, igual a menos 30. Subtrai e dá o sinal do maior. Só que agora tem que tirar esse menos daqui. Então, multiplicando por menos 1, menos com menos dá mais, x. E aqui, menos com menos dá mais, 30. Bom, o valor que nós achamos é 30. Será que não deu problema? Depois a gente vai ver. Esse é o primeiro valor. Segundo valor. Aqui está, então, vamos inicialmente acionar esse sinal de menos, que troca o sinal dos dois. Então, o 50, estou isolando o x, menos 2x, igual a menos com mais, menos 20. Menos com menos, mais x. Agora, o x vou para o lado esquerdo e os números do lado direito. Então, menos 2x já está do lado esquerdo, continua. Este aqui vem para o outro lado, menos x também, igual a o menos 20, já está do outro lado, fica lá. E este aqui passa para o outro lado, menos 50. Juntando tudo, menos 2x, menos 1x, que aqui tem 1, né? É menos 3x. E do outro lado, menos 20, com menos 50, menos 70. Novamente, multiplica por menos 1. Para tirar esse sinal de menos aqui, então, vai dar 3x positivo, igual a menos com menos dá mais, menos com menos dá mais, 70. Finalmente, eu passo esse 3 dividindo. x vai ser igual a 70 dividido por 3. Este é o resultado 2. Então, temos duas possibilidades. Só que tem uma restrição lá. E aí está a restrição. O x tem que ser menor ou igual a 20. Este aqui está dando para ver que não é. Então, o x1 cai fora, não serve. Já o x2, eu tenho que executar a divisão. 70 dividido por 3, para poder melhor ver, né? Dá 2 aqui, 2 vezes 3, 6. E aí dá 1. Baixa um 0 e continua a divisão. Dá 3. 3 vezes 3, 9. E sobra 1. Ó, vai acrescentar um 0 e acrescentar uma vírgula. Novamente, vai dar 3. E 3 vai ficar uma dízima periódica. 3, 3, 3, 3, 3, tá? Então, 23 é maior. Ué, nenhum deu. Então, conclusão, as dois valores encontrados não atendem à especificação. Ou seja, não são menores que 20. Logo, os dois são descartados e a solução, então, é um conjunto vazio. Não tem nenhum valor que atende essas condições. Fica também de tema para você substituir o x1 dentro do x aqui. Fazer o cálculo e o x2, 70 sobre 3 dentro do x e fazer o cálculo e verificar por que a condição não está sendo obedecida. Também sugiro que vocês refaçam esses exercícios para reforçar a base matemática. Caso tenha gostado do vídeo, dê like e ajude a divulgar esses vídeos entre seus colegas. Desde já eu agradeço e aguardo vocês no próximo vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.